Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. E se você, uma hora ou outra, que quiser acompanhar os nossos conteúdos, não puder assistir aos vídeos, acompanhe em áudio no podcast da sua preferência, plataforma de podcast da sua preferência, que também estamos lá. Observatório E, programa que fazíamos no rádio e também era postado e tem novidades sempre lá, o resumo da sua novela preferida e muito mais. Nesta semana, nosso programa homenageia um ator que, se vivo e estivesse, teria completado 80 anos de idade no último dia 24 de fevereiro, Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante, particularmente, na minha visão, é um dos melhores atores que eu vi atuar em novelas, principalmente, embora ele tenha feito muitos filmes, né, dezenas de montagens teatrais contaram com o Cláudio Cavalcante no elenco, mas é um dos meus atores preferidos. Gosto muito do trabalho do Cláudio Cavalcante, embora, já sabendo o que é a vida, vamos dizer assim, né, de criança para adolescente e tal, tenha sido uma época em que o Cláudio Cavalcante se retirou da carreira artística, quase que completamente dedicando-se à vida política e, especialmente, à causa da defesa dos animais, né. Nos seus últimos anos de vida, ele chegou a ser secretário municipal de defesa dos animais no município do Rio de Janeiro, de onde ele era natural, né, e também exerceu, no Rio de Janeiro, dois mandatos de vereador nos anos 2000, entre 2001 e 2008, né, justamente uma época em que ele não atuou na televisão, praticamente, né, Apenas no ano de 2001, ele fez uma novela chamada Roda da Vida, na Record TV. Mas vamos voltar aos primórdios dessa trajetória. Cláudio Cavalcante, como eu disse, nasceu em 1940, né, Cláudio Murilo Cavalcante, era o seu nome, e a sua família tinha o costume de ouvir rádio, como muitas famílias da época, né, ainda não havia televisão, a televisão só começou em 1950 aqui em São Paulo e no Rio em 1951, alguns meses depois, e a família de Cláudio tinha o hábito de escutar rádio, principalmente as radionovelas e as peças do rádio-teatro. Com 13 anos, uma tia do pai dele, portanto, sua tia avó, deu a ele o ingresso para assistir uma peça com, no teatro, né, fisicamente ali, com atores que ele acompanhava no rádio, Rodolfo Mayer, Lourdes Mayer e André Vion. Bom, esses três atores estavam encartados na ocasião, em 1953 para 54, ali, né, com uma peça chamada Obrigado Pelo Amor de Vocês. Cláudio, adolescente ali, né, com 13 anos, foi assistir, ficou fascinado pela montagem, e começou a germinar ali uma semente do ator que ele se tornaria. Ficou muito apaixonado, né, muito deslumbrado com a dramaturgia, com aquela transformação de pessoas em outras, envelhecendo no decorrer da narrativa da peça, né, aquelas vozes que ele já conhecia do rádio, corporificadas, né. E em 1956, quando ele tinha 16 anos, um dos seus colegas, salvo erro meu, de nome Ayrton Garcia de Lima, colega seu do curso científico, convidou-o para acompanhá-lo, e quem sabe fazer um teste também, porque o Ayrton ia fazer um teste para participar do elenco do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, em atividades da companhia no Rio de Janeiro, e esses testes estavam acontecendo no Teatro Ginástico. Pois bem, Cláudio foi acompanhar o amigo e também fez teste. E o seu tipo físico, a sua idade, as características gerais daquele menino que não tinha nenhuma experiência profissional, casavam muito bem, segundo o próprio Cláudio, com um dos personagens de uma montagem que eles estavam produzindo, e justamente era para essa montagem que estavam fazendo os testes, né. Precisavam de meninos naquela faixa de idade, Cláudio foi o escolhido pelo diretor Gianni Rato, que também era um cenógrafo de mão cheia que fez história no nosso teatro, para um dos papéis de uma peça chamada Nossa Vida com Papai. Esse papai do título era fregolente e, entre os filhos e outros componentes da família, além de Cláudio, estavam Natália Timber, Fernanda Montenegro e Maria Helena Dias, entre outros. Com esses mesmos parceiros, Cláudio participou de teleteatros, ainda já a partir daquele ano de 1956, no final do ano. Em dezembro, a peça entrou em cartaz, ele fez a sua primeira incursão no teleteatro infantil das Vesperais Troll, da TV Tupi do Rio de Janeiro, dirigido por Fábio Sabaghi, e também no Grande Teatro Tupi, com direção de Sérgio Brito. Ali estava lançada a grande base para a carreira que Cláudio Cavalcanti desenvolveria pelas décadas seguintes. Sua estreia em telenovelas ocorreu apenas em 1967, na TV Globo, com Anastasia Mulher Sem Destino, e consta que ele também participou na TV Rio um pouco antes de A Mulher Que Amou Demais, uma adaptação de Ana Karenina de Tolstói. Mas, em 1965, já nos primeiros dias da TV Globo, ele interpretou o Carlinhos, que era um foca, um jornalista em início de carreira, esse termo é usado nesse sentido, que acompanhava nas apurações e nas aventuras o jornalista mais experiente, estrela de O Globo, Márcio Moura, que era papel de Jardel Filho, numa série chamada 22-2000 Cidade Aberta, produzida nesses primeiros tempos da TV Globo. A partir de Anastasia, em 1967, como eu disse, ele começou a fazer novelas na TV Globo, participou de três na primeira leva, as outras foram Demian, o Justiceiro, ou O Homem Proibido, em algumas praças teve esse nome, e também A Gata de Vison. Quando essa novela terminou, já era 1969, e Cláudio passou alguns meses trabalhando na TV Tupi do Rio. Lá fez duas novelas como ator, O Retrato de Laura e Enquanto Houver Estrelas, e fez uma como autor, porque ele sempre teve pendores literários, e dramatúrgicos, em outros sentidos que não o apenas de interpretar. Então ele escreveu uma novela chamada Um Gosto Amargo de Festa, nesse ano de 1969, que foi ao ar no começo da noite, ali na faixa das 18 horas, na Praça do Rio. Também foi exibida aqui em São Paulo, e em outras praças das emissoras associadas, que compunham a futura Rede Tupi. Mas ainda em 1969, Cláudio voltou a Globo, participou da fase final, de Rosa Rebelde, a primeira de muitas novelas que ele faria com Jeanette Clare, embora a Anastácia já tenha escrito, mas não por completo. E depois fez um primeiro grande papel de repercussão, nessa virada já para os anos 70, o Renato de Véu de Noiva, também da Jeanette Clare. Faria com o autor as suas duas novelas seguintes, em papéis que marcaram a sua carreira. O Jerônimo, da versão original de Irmãos Coragem, em 1970, e o Baby Liberato, em O Homem Que Deve Morrer, de 1971. Esse personagem, Baby Liberato, era um personagem muito importante, que contrastava com o Jerônimo, era totalmente diferente dele. O Jerônimo, muito combativo, corajoso, ajudou o irmão dele, um deles, o João, que era o Tarsísio Meira, na sua tarefa de recuperar um diamante muito grande, muito valioso, que lhe foi roubado. Tinha um drama particular de ser apaixonado pela irmã de criação, a Índia Potira, personagem da Lúcia Alves. E o Baby era um rapaz rico, muito bem criado, bom vivant, que não queria saber de grandes responsabilidades, e tinha uma péssima relação com o seu pai, o Comendador Augusto Liberato, papel do Macedo Neto. Depois desses dois personagens, o Jerônimo de Irmãos Coragem e o Baby de O Homem Que Deve Morrer, Cláudio participou de uma sequência de novelas na década de 70. Ele fez O Boff, de Braulio Pedroso, e também de Lauro César Muniz, Cavalo de Aço, de Walter Nagrão, Carinhoso, outra de Lauro César Muniz, fez Bravo, de Janete Clare, e Gilberto Braga, e entre uma novela e outra, ou às vezes durante algumas dessas novelas, ele também participava, como todo o elenco da TV Globo, de um projeto chamado Caso Especial, que o público mais jovem não conhece, ou não se lembra, nunca ouviu falar disso, porque eram histórias unitárias, geralmente fechadas numa noite só, baseadas em, geralmente não, sempre fechadas em uma noite só, de autores da própria casa, ou adaptadas de obras clássicas, do teatro, da literatura, enfim. E uma das mais famosas que contaram com o Cláudio no elenco, foi A Dama das Camélias 73, que ele fez com Glória Menezes, e que depois foi refeita, nos anos 80, também para o Caso Especial, com Lucélia Santos e Fernando Eiras, nos papéis equivalentes aos deles. Nos anos 70, se você acompanha aqui os nossos conteúdos, talvez já tenha ouvido falar, deve se lembrar, a TV Globo implantou o horário das seis, com uma filosofia de adaptações literárias, de clássicos da literatura brasileira, inicialmente novelas curtas, depois com o tempo elas foram tomando as dimensões das novelas dos outros horários, em termos de duração, número de capítulos. E Cláudio fez, nesse horário, alguns dos seus papéis mais queridos. Sua primeira novela das seis, nessas bases, foi Vejo a Lua no Céu, de Silvan Paeso, a partir da obra de Marques Rebello, no papel de Eugênio, e depois ele fez um dos seus personagens mais queridos, ele sempre dizia isso quando perguntado a esse respeito, o Juca Campos Lara, da novela O Feijão e o Sonho, baseada na obra de Origines Lessa, em adaptação de Benedito Rui Barbosa. Ali ele fez par com Nívia Maria, que era a sua esposa Maria Rosa, e ele gostava muito desse personagem, porque ele era um grande romântico intelectual, apegado à poesia, ao conhecimento, e uma pessoa sem, vamos dizer assim, muita preocupação com o lado prático das coisas, né? Isso era representado pela sua esposa, a Maria Rosa. E é daí que vem o nome da história. O Feijão, Ela e o Sonho, ele, né? Duas visões de mundo em conflito, apesar do grande amor que os uniu, né? O Juca e a Maria Rosa. Outro personagem do qual o Cláudio gostava muito era o Ricardo Valeriano Brandão, da novela Maria Maria, de 1978, escrita por Manuel Carlos, a partir de um romance chamado Maria do Zá, de Lindolfo Rocha. Um novo par com Nívia Maria, que dessa vez se dividia em duas personagens, e entre uma e outra, entre o Juca e o Ricardo, ele fez também o Otávio Becker em Dona Xepa, outra parceria sua com Gilberto Braga, em 77. Uma novela de grande sucesso. Depois, entre 78 e 79, ele viveu o Bruno em Pecado Rasgado, de Silvio de Abreu, uma experiência da qual ele não gostou, isso está documentado na imprensa da época, ele não gostava, se achava velho para aquele papel, achava que pedia um ator mais jovem. Muitos atores da novela criticaram, inclusive, o autor Silvio de Abreu nessa ocasião, mas isso fica para um outro encontro nosso. E em 79, entrou mais ou menos pelo meio, ali um pouco antes, da novela das oito, de grande sucesso, Pai Herói, mais uma de Jeanette Clare, no papel de Gustavo Gurgel, ou, na verdade, como era seu nome real, o Benedito da Conceição. Gustavo se envolvia, inicialmente por interesse, com Valquíria Limeira Brandão, a personagem da Rosa Maria Burtinho, mas ele acabava apaixonado sinceramente por ela, e muito infeliz com o fato de, no final da novela, ela não conseguir lidar com seus problemas psicológicos, e acabar os seus dias internada num sanatório. Ele se apaixonou, de fato, por ela, e a história do golpe do baú ficou para trás. Foi um par que caiu no gosto do público, e, na sequência, vieram outros trabalhos nos anos oitenta, em novelas como Água Viva, o Edir, o Guilherme de Baila Comigo, do qual o Cláudio também não gostou muito na época, porque o personagem era para ser uma coisa e foi outra, foi o Danilo Mendes de Sétimo Sentido, antes de Sétimo Sentido, foi o tropeiro João Magalhães de Terras do Sem Fim, e fez uma participação bastante extensa, entrou e ficou em transas e caretas, no ano de oitenta e quatro, como Douglas. Mas, nos anos oitenta, talvez o personagem mais emblemático da carreira do Cláudio seja o Padre Albano, ou o Padreco Vermelho, pela sua ideologia de esquerda, como ele era chamado pelo Senhorzinho Malta, papel do Lima Duarte, na novela Rock Santeiro, que era um personagem que representava tudo que ia contra o padre mais velho, criado, num outro tempo, o Padre Hipólito, que era interpretado pelo Paulo Gracindo. Paulo Gracindo e Cláudio Covalcante estiveram juntos também no seu trabalho seguinte, a novela Hipertensão, de Ivani Ribeiro, e depois Cláudio fez a minissérie República, uns anos antes fez a outra minissérie, Padre Cícero, também participou de O Salvador da Pátria, Lua Cheia de Amor, dirigiu Despedida de Solteiro, em mil novecentos e noventa e dois, nos anos oitenta também tinha dirigido O Caso Verdade, histórias semanais de cinco capítulos exibidas no final da tarde. Em mil novecentos e noventa e quatro fez outro dos seus grandes personagens na televisão e que sempre tem uma legião de fãs renovada pelas reprises da novela, o doutor Alberto de A Viagem, a segunda versão da história da Ivani Ribeiro, a primeira havia sido na TV Tupi, com o Rolando Boldrin nesse papel, e depois fez mais duas novelas, Explode Coração e Salsa e Merengue, Salsa e Merengue, essa não inteira. Mas na virada dos anos noventa para dois mil, o Claudio já estava dedicado muito a causas políticas, e embora tenha feito pequenas participações em minisséries como Labirinto, em noventa e oito, e Chiquinha Gonzaga, em noventa e nove, no ano dois mil, ajudou a reimplantar ali a filosofia do núcleo de dramaturgia da Record TV na novela Marcas da Paixão, de Solange Castro Neves, na qual ele interpretava o papel de doutor Djalma, e depois de Roda da Vida, como eu disse, que ele fez em 2001, apenas em 2011 ele faria outra novela, no SBT. Amor e Revolução, ele interpretava um personagem que sofreu muito com torturas, pelas opções políticas dele, e acabou, inclusive, vindo a falecer por conta disso. Era um personagem muito forte, inspirado em experiências de figuras reais, e foi uma experiência muito intensa, como um ator como Cláudio daria credibilidade às cenas que a novela mostrava. Junto com ele estavam Alilu Severíssimo, Licurgo Spínola, Antônio Petrinho, Jaime Periardi, entre outros. Foi a última novela de Cláudio Cavalcante, Amor e Revolução, da qual ele participou no princípio, e depois, quando faleceu, em setembro de 2013, com 73 anos, ele deixou um último trabalho que nós podemos apreciar, infelizmente, já com ele, não mais entre nós, uma temporada da série Sessão de Terapia, dirigida pelo Celton Mello. Ali ele interpretava o doutor Otávio, um homem já, mais ou menos ali, também com 70 anos, que discutia muito sobre a vida, sobre a morte, sobre a felicidade, sobre um desejo de recomeçar, apesar daquela idade, como Cláudio sempre poderia recomeçar com a sua humildade, com a sua inteligência, sabedoria, e o seu grande talento, que nos legou tantos desempenhos irreparáveis, e tantos momentos felizes, na nossa trajetória de espectadores. Esta semana vale a pena o homenageia e palmas sempre para o trabalho desse grande ator que é Cláudio Cavalcante. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.